Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk Pro Skater 4 Vamos escolher agora a próxima fase Tem Alcatraz e Conner Alcatraz, para quem não sabe, é uma prisão que fica perto daquela ponte dos EUA Precisa de Oli de Bama E pousar no manual Cara, o que foi isso que a câmera está acontecendo? Eu esqueci de tentar resolver o negócio da câmera, então eu vou fazer isso agora Eu ia fazer antes de começar o vídeo Vamos ver se resolveu Aparentemente sim Vamos lá Combo Tem que coletar todas as letras Ok Suave Isso aqui é Grind Extensions 5 Grind Extensions Ok Fazer 5 Grind Extensions Combo O foda é que vai ganhando velocidade Aí, consegui Combo Hard Entendi Acho que é 10 letrinha Ah Tá, entendi É para a câmera ou é na outra direção? Tá, entendi Só estou errando Só estou errando mais no finalzinho mesmo Afinal ela sabe mesmo Opa Acho que eu consegui Aê Sofrido 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 Eu vou tentar que estou aqui Eu vou fazer Skate O Wester está aqui em cima Combo Hard Vai no behind Vai no behind Porra errei Muito feio o behind ali Ok Vamos lá na outra direção Isso aqui de uma wand O que que é isso? Nossa, sei que achei a stat point! Ali, pô, na minha cara! Ih, vou cair de boca no chão! Ok, mais uma missão concluída! Ok, vou fazer um kickflip... Isso, tá! Suave, tranquilo! Melon para a direita, então acho que para que é mais fácil fazer... Tá, consegui pegar o stat point ali... Por algum motivo da primeira vez não tinha conseguido... Eu vou tentar agora... Só tem essa parada aqui... Ok, peguei o... Pega o... Hum... Ah não! Consegui! Ih, estou voltando! Tá bom! Importa que peguei... Peguei! Tá, tem... Cell Case! Ah, chave da cela! Ok! Entendi que eu tenho que capturar! Capturar não, é posicionar! Não tem nada! Tá, aqui não tem nada... Vamos olhar aqui... Nada aqui também... Aqui... Ok! Ele cai no... No abismo logo... Ele poupa tempo... Merda! Eu não lembro muito bem quanto as que faltam... Mas eu acredito... A possibilidade... Delas estarem aqui embaixo... Do... E... T... 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 Um... T... 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 Ah, aqui estão as duas, não, pega assim não burro, vou pegar no Grime, ou só chegar e pular aqui, toquei no outro, já posso chegar e chonks, acabou, tudo certo, ai tem duas missões aqui em cima, trapdoor, tá, entendi. Ah, era só isso mesmo, ok, um skate hard, cadê, ah tá, achei, o S, mas o S não é assim que tem que pegar ele, pegar ele pulando. Não, achei que ia parar lá do outro lado. Nossa senhora, que coisa ridícula foi essa. Skate hard completo. Vamos ver onde mais tem missão, deve ter a missão... caminho lá de baixo? Eu não sei. Ah, tem missão aqui, fazer 40 mil, muito complicado. Tá, vou fazer 40 mil no combo, e um daqui... ok, bem mais de 40 mil. Eita, que doideira foi essa. Tá, eu acho que aqui agora não tem mais nada, né? Ah, aqui não tá com nenhuma missão também. Vamos reolhar, né, porque como eu fiz a parada de... de ponto Rookie, como é que esse lugar é esse? Tá ali todo mundo. Como eu fiz a missão de Rookie, agora deve parecer uma um pouco mais difícil de fazer ponto ou de... de... ou de fazer combo. Vamos olhar lá em cima também, ver se tem alguma coisa. É, tem a entrada pra cá. Aqui tem Light Gaps e Competition. Vou fazer a competição e encerrar o vídeo por aqui. Aqui competição é... Trampylovski. Gosto muito de fazer. Mais tranquilo. Esses aqui, eu vou mostrar isso. Pois tá com bastante ponta ali. Agora tem que equilibrar ele, não... Caramba! I ciclo. Ai, caí, mas foi uma boa pontuação, vamos lá, a primeira foi na moral, vamos ver se a segunda vamos andar bem também. Hum, já vi que tem uns 7 points para pegar ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, agora é a hora da verdade. Ah, merda, eu estava na direção totalmente errada. Eu estava tentando pegar, se eu pegar os 3 points eu faço dinheiro, ou faço pontos, dinheiro. Eu estava fazendo manual, mas tudo bem. Uhul, medalha de ouro. Mas se eu não me engano, a outra missão que estava aqui, light gaps. Eu tenho que fazer todos os gaps de luz. São 4. Imagino que deve ser 2 de um lado. Ah. Ah, consegui. Não acertei o ponto. Nem. Ué, onde é que é a saída? Ah, eu vi a saída. Fio burro. Eu não acertei a pontuação, não acertei, mas consegui o stat e a missão. Então tudo certo. Mas é isso aí. No próximo episódio vou estar fazendo mais missões. Eu acho, né? Nem sei se tem mais missões aqui, mas vou dar uma procurada. no canal e até o próximo episódio. É nóis!